A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. A chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul durante esta semana colocou a população e os bombeiros voluntários em alerta. Na quinta-feira, moradores da PINVEST enviaram fotos da situação do bairro que teve ruas alagadas. Mesmo assim, não houveram registros de alagamentos em residências. A estimativa é que a Lagoa dos Patos tenha subido cerca de um metro acima do nível normal. Mesmo com a mudança climática desta sexta-feira, o alerta continua, em virtude da grande quantidade de água que deve passar pela lagoa nos próximos dias. A situação dos ventos e a queda na temperatura também são outra preocupação. Confira a previsão da meteorologia para o final de semana na região sul do país. A massa de ar polar chega com força na região sul do Brasil e derruba as temperaturas. O dia pode amanhecer com temperaturas abaixo de 10 graus nas cidades mais altas da região. O frio intenso dá possibilidade de geada em grande parte dos três estados, inclusive na região de Curitiba e no norte do estado do Paraná. Mas depois o sol vai predominar ao longo de todo o dia e não há expectativa de chuva para nenhuma área. No entanto, a temperatura não consegue subir muito por causa do ar polar. A mínima prevista é de apenas 3 graus em Curitiba e 8 graus em Porto Alegre. A máxima não passa de 18 graus em Florianópolis.